Numa distribuição Alfa Filmes O Eliminador Aeroporto Dewey, Washington, Distrito de Colômbia Atenção passageiros do Corpo 730, destino Los Angeles, embarquem no portão 12 Atenção passageiros do Corpo 730, destino Los Angeles, embarquem no portão 12 Atenção passageiros do Corpo 730, destino Los Angeles, embarquem no portão 12 Calma, calma, não pode ir entrando assim, calma É FBI, certo? Atenção passageiros do Corpo 730, destino Los Angeles, embarquem no portão 12 Atenção passageiros do Corpo 730, destino Los Angeles, embarquem no portão 12 O passageiro que acabou de... Ei, senhor, sinto muito, não pode passar, não pode, avise a segurança imediatamente, três homens passaram Vamos Sai daí! Poder o que aconteceu FB, vai pedir o caminhão Atenção passageiros do fly Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Price. Agente especial, Targerson. Você acha que esse miserável se parece com Vincent Moretti, idiotas? Estavam atrás dele o tempo todo? Sim. Sim. Exceto no banheiro. Onde ele está? Eu não estou brincando. Ele é uma testemunha-chave contra o cartel de drogas de Barinas. Você o torceu. Agora pendure-o para secar. Estamos protegendo-o. Acho que ele não está interessado nisso. Pena que a batida da semana passada quase matou ele. Então o sistema não é perfeito. O meu é. Encontre outro pateta para você. De jeito nenhum. Gastamos dois anos com isso. Não é para menos que te colocamos para fora. Prendam ele. Paul? Solte-o. Agora. Essa é uma operação do FBI, não do Conselho de Segurança Nacional. Acabo de mudar isso. Solte-o. Vou acertar as contas com você, juro. Você está bem? É. Estaria melhor se eu soubesse porque estou escondendo uma testemunha que pode acabar com Barinas. Você não está fazendo nada para isso. Nós estamos. É um serviço de aluguel. Como sempre. Precisamos chegar à base. Isso é besteira. Certo. O molete era só uma de nossas iscas, o peixe grande e queremos pescar é o cartel. Só que aqueles idiotas do FBI nunca entendem. Conexão. Estrada Lake, Rosdale. De agora em diante, lembre-se disso. Não perguntamos sobre seus clientes particulares. Não pergunte sobre os nossos. Porto de Snook. Bahia de Cheesebeak. Está delicioso. Está tudo bem aqui, gente? Sim, está tudo bem. Muito obrigada. Então está bom. Sejam bem-vindos ao Breeze's. Cuide delas, por favor. Por aqui, por favor. Senhoras e senhores. Obrigado. Senhoras e senhores, tenham uma noite agradável. Eu não acredito. Nós aqui falidos e lhe desperdiçamos charutos de 50 dólares. O Breezes teve um prejuízo de 38 mil dólares este mês. 166 mil dólares no ano. E agora é isso, uma citação da Receita Federal pelos impostos atrasados. É, tem sido... difícil. Difícil. É um desastre. Cada centavo que ganhamos é engolido por este restaurante. Kevin, você sabe que não podemos promover o restaurante. Poderia nos expor. Eu só quero respirar um pouco, pelo amor de Deus. Sabe sobre o acordo com o Conselho de Segurança. Damos dois brindes a eles e nós temos acesso ilimitado à rede. Ah, isso é ótimo. Apesar de tudo que conseguimos faturar este ano foram os brindes. Deixa pra lá. Eu acho que vou tomar um drink. Estamos fechados. Até para o seu melhor amigo? Sonny. Olha só pra você. Essa roupa te caiu muito bem. Por onde tem andado? Seattle. É, Seattle tem chuva e o grupo Icarus. Eu sei que o FBI não dá a mínima pra chuva e... ouvi dizer que você conseguiu que Paul Elker virasse testemunha do Estado contra a máfia. Bom trabalho. Muito obrigado, Price. Como vão os negócios? É indo. Não estamos ganhando prêmios. Mas eu acho que... não é por isso que está aqui. Turgenson. Ele está furioso por causa do Moretti. Eu conheço o juiz. Interceptei pra você. Achei que ajudaria. Bom... É uma pena que ele não aceite piadas. Escuta, cara. Você abaixou as calças dele na frente de um monte de gente. Ele quer dar o troco. Cuidado, tá bom? Tá, obrigado. Eu vou preparar alguma coisa pra você. Ah, não. Obrigado. Eu tenho um grande júri esperando por mim. A justiça nunca dorme. Oi. Oi, Sonny. Alguma coisa interessante? Ah, claro. Se limpadores de janela são interessantes... E em volta do prédio? Temos dois caras. Está tudo limpo. Tudo bem. Aí vamos nós. Eu vou entrar. Tudo bem. O Sonny já está aqui? Ele está lá dentro, sonho. Que tal entrarmos? Ou não sabe que o gripador está atrás de nós também? Eu sei. Não estou preocupado. É, eu sei. É claro que não. Uma bala na cabeça dele não poderia fazer muito estrago. Cala a boca. Tudo bem. Todos aqui? Mantivemos os dois separados nos últimos cinco dias. Bom, não queremos que combinem os depoimentos. São confiáveis? Incriminarão o IOSC? Gostam da proteção e do acordo. Por isso não há advogados aqui. Bom, vamos lá. Começaremos com Paulo Butch, depois René Brooks e terminaremos com Elkert. Sabe da ordem de prisão que vou arranjar para o seu amiguinho Price? Não faço a mínima ideia. Vou dar uma saída para fumar. Peguem o Butch e escoltem até o grande júri. Vou ao banheiro. Olha, gênio. A menos que queira que eu estrague os seus sapatinhos de verniz, eu sugiro que me deixe ir. O que foi? Quer segurar o papel higiênico para mim? Que coisa. Por favor, coloque a sua mão esquerda sobre a Bíblia e levante a sua mão direita. Jura solenemente que o depoimento que dará hoje perante este júri sobre o caso em julgamento será verdade, toda verdade e nada além da verdade e que Deus o ajude? Eu juro. Por favor, sente-se. Eu juro. Eu juro. Eu não sei. Eu juro. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é? Ícaros. O que foi isso? Vamos, não fique parado e faça alguma coisa! Quem é você? Não pode me matar desse jeito! Não, não, não! Não, 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 não. Socorro! Socorro! Eu vi o limpador! Cala a boca! Cala essa boca! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Cala a boca! Verifique no banheiro. Veja se ela está lá. Droga! Será que dá para alguém desligar essa droga de alarme? Ei! Tem uma ordem do tribunal aqui autorizando a sua libertação. Não garantimos a sua segurança se ele não estiver conosco. Está brincando comigo? Se ele ficar sob sua custódia, vai ser morto. Vamos! Desqualificado. Droga! Quem fez isso? Está na cara que foi o limpador. O assassino? Não, a Tina Turner, idiota. Quer dizer que não viu nada além de limpadores de janela o dia inteiro? É. Acho que não notou alguma coisa. O que você está olhando? É. Price, precisamos conversar. Sabe quem sou eu? Sei. Paul Elkert. Bom, sabe por que estou aqui? Aí ficou difícil. Veja os jornais de hoje. Escuta. Eu sou o dono do restaurante, amigo. Vamos lá, Price. Sabe a minha situação. Está tudo certo, exceto uma coisa. O atirador e o limpador. Sim. Estou dizendo que o vi. Você viu o limpador? Sim. Estava escuro e ele estava usando um capuz, mas era ele. Veio direto até mim. Colocou uma arma na minha cabeça. E então me revistou. E o que ele queria? Eu não sei. Tudo bem. Ele não o achou ou não estaria vivo agora. Você é perspicaz, Price. Ele não o encontrou porque está escondido debaixo desse seu tapete. Agora estou impressionado. Eu não estou. O que é? A chave do meu cofre. Com o dinheiro que roubou do Will Eskin. Então, Price, vai me ajudar ou não? Seu caso é quente demais. O Grupo Ícaros quer te pegar. E o FBI também quer. Eu vou te pagar. Eu sei que você está tendo problemas financeiros. Desvios de impostos. Pressão da receita. Eu posso acabar com tudo isso. Um milhão de dólares. Cinco milhões. Cinco? Mais metade do dinheiro que roubou para uma instituição de caridade da minha escolha. Você perdeu a cabeça. Então está sem sorte. Adeus, amigo. Droga. Espere, Price. Certo. Vou precisar de algum tempo. Quarenta e oito horas. Já posso ter morrido até lá. Você vai estar a salvo. De novo. Tentou? Eu estudo. Tudo bem. De novo. De novo. DEMO. Tchau, tchau. Senhor Price, como vai se comportar se eu deixar ele levantar? Bom, não fui eu quem veio brigar aqui. Sabe quem sou eu? Ed McMahon e a patrulha Price. Eu não faço ideia. Onde está o meu dinheiro? Atrás da porta número um, seu idiota. Onde está o meu dinheiro? Onde está o meu dinheiro? Basta. Podemos conversar. Eu não sei onde é que ele escondeu seu dinheiro. Eu não sei onde ele está. Vamos encontrá-lo. Então vamos voltar. Tenha uma boa noite, Sr. Price. Isso vai irritar os federais pra caramba. Eu vou entender se você não quiser entrar. Ah, que se dane. A gente precisa de dinheiro mesmo. Eu posso te fazer uma perguntinha? O lar de ser pra meninos. É um orfanato. Ah, eu sei. É muito dinheiro. Escuta. Vamos pegar cinco milhões. Muito bem. Vamos mergulhar bem fundo nessa. Fundo? Droga. A gente nem mesmo sabe onde eles terminam. É a política da segurança, certo? Mas a gente sabe. Eles não sabem disso. Verdade. Mas dessa vez a gente não vai saber. E eles também não. Não entendi. Estamos lidando com o grupo de ícaros e com o limpador. Eu tenho que garantir que o Helger vai desaparecer de vez. Como? A gente chega lá. Connie. Abra suas linhas de comunicação para esses provedores. Só linhas seguras. Certo. Kevin, cuide do transporte. Certo. No mínimo cinco mil pontos de acesso e reservas. Todos os modos. Tudo cancelável em 30 dias. Tá bom. É pra já. É. É por isso que Charles está acabando com as permutações de rodas no Détalus. Me conecte. Rede Détalus. Já podemos começar. Muito bem. Vamos usar o algoritmo de primos de Mercene. Isso tornará o rastreamento muito mais difícil. O Elkert vai ter um palm top com um cartão de memória oculto. Rua Glenville, Nashville, Tennessee. Ele vai ter mais de 150 contatos ao longo do caminho. Vamos precisar de todos os recursos. Usem os provedores menos utilizados na rede do Conselho de Segurança Nacional. Provedores que não fazem a menor ideia do que vai estar acontecendo. Que somente precisam ouvir uma senha. Só sabem que se trata de um problema que precisa desaparecer. Quando ele fizer uma nova conexão, pegará um novo envelope com certidões de nascimento, passaportes, assinaturas para o próximo contato. Eu chequei a lista de provedores, mas há dois anotados como desconhecidos. São os nossos coringas. Eu os tenho reservados para horas como essa. Pontos estáticos. Provedores que não podem dar informações nem se quiserem. Se afastamos o elemento humano, não pode haver traição. Digite a senha. Ele tem de digitar a senha correta. Ou ele morre. Se ele passar, sem nenhum erro, a trilha dele será completamente apagada. Ele será como um... um fantasma. Eu tenho de instalar uma porta giratória. Vocês têm reservas, senhores? Cala a boca. Eu disse que ia acertar as contas com você. Podemos fazer isso da maneira fácil... ou podemos fazer da maneira difícil. Que conversa de travesseiro, Sam. Se você pensa que vai... Relaxa, não vou interferir. Mas tenho interesses. Verdade. Quais são? Digamos que o Price... aprontou com a gente também. O Elkert está tão escondido... que não podemos nem mesmo rastreá-lo. Agora quero falar com ele. É. Quero a pele do Price e do pessoal dele. Oi, amigo. Sonny. Eu te avisei, cara. É, e você veio me propor um acordo amigável. Não, não. Nada disso. Agora... você deu uma virada e tanto nesse caso do Grupo Icarus. É o que o Chan está vivo. Mas eu posso não estar. Jason Price, academia do FBI, 1981. O melhor da classe. O mais jovem agente de proteção especial na história da divisão. Oito menções honrosas, incluindo uma citação presidencial. Mas foi suspenso duas vezes por insubordinação. Eu tenho cara de quê? Idiota. Já sei toda essa baboseira. Me diga o que o FBI não sabe. O Grupo Icarus sabe que eu fui plantado lá. O limpador foi contratado para acabar comigo. Que droga, Sonny. Vem cá, está escrito estúpido na minha testa. Olha. Um grampo no telefone do IOSC. Uma conversa que ele teve essa manhã com o limpador. Ache ele. Enquanto isso, tem um corte de cabelo que quero que você agente. Já discutimos isso. Ele não é meu tipo de cliente. Eu pago em dobro. Faça o que estou mandando. O contratamos depois da segunda suspensão. E o mandamos para a Alemanha Oriental. Com recursos do Conselho de Segurança, ele desenvolveu o mais sofisticado sistema de proteção do mundo chamado Tétalus. Esse sistema foi usado para esconder agentes ocidentais expostos. Ele nunca falhou. Mas quando o muro caiu, o sistema foi colocado em questão. Então, ele fez um acordo e passou a trabalhar por conta. Desgraçado. E o pessoal dele? Essa informação nem eu mesmo posso lhe dar. Olha, eu não sei o que você quer de mim. Sabe, sim. Você é do FBI, Sonny. Eu não vou entrar nessa. Você deu uma chance a um canalha como o Elkert e não vai ajudar o seu melhor amigo. Por que quer me colocar nessa posição? Porque eu não tenho outra escolha. Você sabe como o FBI é. O seu próprio amiguinho Charlie deu um golpe no sistema na semana passada e mandou um e-mail para o diretor com uma lista de testemunhas protegidas. Só para enfurecê-lo. Esta droga de sistema é uma piada. Por favor. Eu não tenho mais a quem recorrer. Então, você sabe quem são os caras que trabalham para ele? Você quer achar o Elkert? Ou não? Agências rivais compartilhando o momento de privacidade. Que tocante. O que aconteceu com o Elkert, Price? O que aconteceu com nós não perguntamos, você não pergunta, Frank. Isso só funciona de um jeito. Bom, então é do meu jeito. Você tem uma coisa boa aqui, Price. Eu não a estragaria. Você tem muito mais a perder. Vai para o inferno. Eu desenvolvi Dédulos. Se você quer jogar duro, Powell, não se esqueça disso. Os perdedores vão ser as marcas que eu fiz para você. É uma ameaça? Não. Eu só acho que... Nesse seu joguinho, pessoas muito importantes prefeririam não ser identificadas. Deixe-o ir. O quê? Tínhamos um acordo. Tínhamos nos entendido. Mudei de ideia. Prerrogativas da agência. Isso é uma maldita chantagem. Vou falar com o diretor. Faça isso. Se eu fosse você, tomaria muito cuidado daqui por diante. Nós vamos tomar. tudo o que eu disse? Fiz. Tudo em cima. Contas bancárias abertas, correspondências, título de academia, até fui no dentista. Então parece que está pronto. Agora sou uma outra pessoa, não é? É isso aí. Mas para onde eu vou? Aqui. Esfregue o selo dourado. Use o seu polegar, assim não vai danificar o chip. Isso, agora insira o cartão. Conecto e corto? É, sou a primeira parada de muitas. Como vai saber se eu cheguei? Eu vou. Fique tranquilo. Está vendo aquele carro ali? A chave está embaixo do banco. Eu vou te ver de novo. Não. Lembra da irmã Sarah do lar dos meninos? Ela me deu isto quando eu tinha oito anos. Ela me disse que enquanto eu usasse, olhariam por mim. Quero que fique com isto. Obrigado. E boa sorte, Sônia. Está bom. Tchau. Um carro carbonizado foi encontrado ontem por um casal que fazia a trilha. O legista concluiu que a morte ocorreu há 52 horas. Jesus. Tenho certeza? Tenho. Ficamos confusos porque havia duas identidades. Uma delas de um Carl Sands, de Connecticut. Depois achamos o distintivo do Sony caído no chão. Não pode ser. Chegamos alguns dentes que encontramos. Alguma coisa a dizer sobre isso, garoto? Cala essa boca. Ele era meu amigo. Agora é um amigo morto. Você tem muito a explicar. E dessa vez não vai ter o Conselho de Segurança Nacional para te acobertar. Tá bom, tá bom. Vamos, Jason. Vamos. Tenha um bom dia. Mas, verificamos tudo. Como isso aconteceu? O que deu errado? Bom, é isso. Nada poderia ter acontecido. Já fiz isso várias vezes. O único jeito que o limpador poderia pegá-lo é se ele estivesse dentro do sistema. Mas como poderia ser possível? Eu não sei. Mas vamos descobrir. Alô? Kevin, estamos reconstruindo o roteiro do Sony. Precisamos de todos os detalhes que o Charlie processou. Pode deixar. Eu devo ter os primeiros dados em uma hora. Springfield, Connecticut. Que lixo. Vamos lá. Tem certeza que é aqui? O Kevin confirmou o ponto com o Charlie. É um provedor. Para trás. Espera aqui. Péssimo. O próximo provedor fica em Pittsburgh. Rua Red Maple 163. PITSBURG, PENSIUVÂNIA RESTAURANTE DO MARK PENSIUVÂNIA O que vai ser? Dédalus. Não pensei que fosse ouvir isso. Então, o que eu faço? Me mostre o seu equipamento de proveito. Sim, está certo. Olhe ele. Ele está morto. Eu sei. Vamos nessa. Jason, tem alguma coisa no quinto ponto, mas você tem que ir de pressa. Valeu, Charlie. O que foi? Reconstruímos o terceiro e o quarto contato do Sony. Os provedores estão mortos também. Temos de chegar ao próximo bem de pressa. Cidade de Elizabeth, Carolina do Norte. Se você não ficar com o resto da prova de ferrugem, vai ficar muito insatisfeito com tudo. Confia em mim. Fica com a prova de ferrugem. Vai funcionar muito bem. Certo? Vai ficar muito insatisfeito. Tchau. Tchau. Estou procurando pelo Jerry. Sou eu. Posso ajudá-lo? Pode. Vamos falar sobre Dédalus. Sinto muito. Não estou entendendo. Quem não entende o quê? Não está funcionando pelo pai. Não está funcionando. Então você é um falador e tanto, não é, Gerald? Não, não. Não é? Não, 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 não. Com quem você falou, Gerald? Ninguém, ninguém. Com quem? Ninguém. Era uma voz falsa, era uma voz falsa. E o que você queria? Não, não. Você não sabe. Eles queriam que eu usasse o cartão de memória, o cartão de memória. Você conhece as regras. Nada, eu não sei de nada. Por que você fez isso? Não, não, não. O que deu a ele, Gerald? Nada, nada. O que? O que? Nada. Eu dei o endereço, o que apareceu? Eu pensei que fosse para a TV. Desculpe. Alguém mais apareceu. Mais tarde. Esse cara. Eu dei um negócio para ele, isso é tudo. Eu juro. Eu quero o seu equipamento de provedor. E se eu descobrir que está mentindo, eu volto aqui. E não vai ser para ver TV. Não vai ser para ver TV. E não vai ser para ver TV. A extração dos Deldalas não causou nenhum figurino sequer. Os códigos recebidos estavam em ordem. Nenhuma penetração. Charlie, ele sabia que o Sony estava indo lá. Não me diga que ele não entrou no sistema. Tudo é possível. Mas o Sony não deveria estar na Virgínia? O código teria levado a Dakota do Sul, onde ele teria... Espera, espera aí. Da Dakota do Sul? Sim, o Kevin está checando todas as fotos. E até agora não há nada na base de dados que leve a Arlington. Isso não faz sentido. A não ser que... A não ser o quê? O Sony. Ele percebeu. Vou checar a porta dos fãs. Toma cuidado. Tinha a mão. Tinha a mão. Tinha a mão. Ele é uma directa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual é o seu nome? René, Brooks. Eu trabalhava com o Paul Elkert na Icarus. O limpador tentou me matar no tribunal, mas eu consegui escapar. Como você conseguiu? Eu estava no banheiro. Quando ouvi os tiros, eu subi até a janela o mais rápido que pude. Ainda não explicou o que está fazendo aqui. É sempre tão simpático? Não é de se estranhar que tenha se dado bem com o Elkert. Como é que soube de mim e do Elkert? Ele me disse que ia falar com você e que eu devia fazer o mesmo. Porque recebi isto. O que é isso? É a chave de um cofre no Caribe que vale 100 milhões de dólares. Quer que eu acredite que o Elkert te daria a chave do cofre com o dinheiro que ele roubou? Ele confiava em mim. Tomava conta das finanças dele na Icarus. Além disso, o banco exige duas chaves. Por que ele te entregaria uma? Ele não teve escolha. Ele guarda uma com ele. A outra estava no cofre dele na Icarus. Quando o FBI chegou, peguei tudo o que estava dentro dele. E agora vai entregá-la para ele? Por um preço, sem dúvida. É claro que sim. 10% é minha taxa padrão. Quando foi a última vez que você falou com ele? No dia do ataque. Era para eu te procurar depois que ele estivesse a salvo, mas... você não estava por aqui. Por que eu devia levá-la até o Elkert? Pelo dinheiro que ele deve a você. E se eu não fizer isso? Ele vai me contratar de qualquer jeito. Só tenho que esperar. Você não engoliu essa história ridícula? É claro que não, Connie. Mas tem uma ligação com o Elkert. Temos de ficar de olho nela, caso ele faça contato com ela. Não vejo por quê. Porque o limpador está no sistema. E está indo atrás do nosso maior peixe. Isso quer dizer que o FBI também está. Toda a nossa gente está exposta a isso. Eu tenho que pôr um fim nisso, antes que mais alguém se machuque. Eu tenho que pôr um fim nisso. E então? Eu ainda não resolvi. Onde está o seu carro? Estou com um alugado. Ela é sua namorada? Para quê quer saber? Queria saber porque ela não gosta de mim. Bom, isso não é da sua conta. Ela só não tem confiança em você. Acho que você está enganado. Pode ser. Mas eu quero a verdade. E acho que não está me dizendo. A CIDADE NO BRASIL Você está bem? Isso é o suficiente para você. Me fale mais sobre o Elkert. O que ele fazia para ele? Eu consegui empresas que contratavam Icarus para serviços em lugares fora do caminho, como a África e o Oriente Médio. Negócios sujos. Em lugares onde ninguém ia verificar. Funcionou por um bom tempo. Mas daí o Elkert se descuidou. Ele queria mais e mais. Corria riscos maiores. Ganância? Controle. Ele estava consolidando o poder e os bens para desafiar o Yoeski. E o que aconteceu? O Sony. Ele estava jogando dos dois lados, colocando um contra o outro, colhendo provas para entregar a Icarus para o FBI. Quando o Elkert descobriu? Só depois que era tarde demais. O Sony enganou o Elkert com uma compra de armamentos de um bilhão de dólares, envolvendo quatro países. Os federais estavam esperando. O Elkert foi pego. Ele confiava no Sony como num filho. E ele sujou todo mundo. Foi aí que o Yoeski atacou. E o Limpador? Do que está falando? Você estava lá, René? Deve ter ouvido histórias. Só um matador. Um matador caro. Nunca falha. E ninguém sabe quem é ele. Isso todo mundo sabe. Eu queria que me desse uma ideia de com quem estou lidando. Não posso dizer quem é, mas vou dizer uma coisa. O Limpador está tentando sair dessa. Por que está dizendo isso? Porque é o que acontece quando se trabalha para a máfia. Você faz coisas que não quer fazer. Você acha que está chegando em algum lugar quando na verdade só está se vendendo até não poder mais fazer o que eles pedem. aí então é eliminado. Isso soa como desculpa. Pode ser. Mas é o que acontece com todo mundo. Com o Elkert. Com o Sony. Comigo. Vai acontecer com o Limpador. Você tem... um banheiro por aqui. Fica bem ali. Obrigada. Obrigada. Alô? Kevin, eu quero que ligue para o Charlie numa linha segura. Quero que vocês dois levantem dados estatísticos sobre a fuga do Sony. Especificamente? Lançamentos bancários, faturas de cartão de crédito, qualquer coisa. Estou procurando qualquer coisa normal que bata com as minhas suspeitas. O que é? Se o Limpador estava dentro do sistema. Como ele estava um passo atrás do Sony? Ele não estava. Ele o pegou. Não onde ele deveria estar. Isso não está batendo. Tem alguma coisa aí? Certo. Pode deixar. O que foi? Tem gente lá fora. Tem gente lá fora. Qualquer coisa que não estava fosse lá fora. Como ele deveria estar. O que foi? Tem gente lá fora. É isso. Tem gente lá fora. Vai pra cima. Não discute. Anda logo! FBI, todo mundo parado! F.B.I., todo mundo parado. F.B.I., no fim-no. Vem. Vem, de pressa. Royce, sabemos que está aí. Sabemos que ela está com você. Royce, temos uma ordem de prisão. Aqui. Plano de fuga. Rápido, quebre uma janela. Rápido. Rápido. Foram embora. Acho que estamos a salvo. Acho que não precisa de proteção, precisa? Fez um serviço e tanto com aqueles agentes. Aliás, onde aprendeu a lutar desse jeito? Quando você trabalha para Ícaros, tem que estar preparado. Eles vão cair matando de agora em diante. Kevin falou com o Charlie? Eles rodaram a matriz. Tem alguma coisa. O que é? Ele disse que você mesmo tinha que ver. Se importa de tomar conta dela? Sem chance. Agora escutem, vocês duas. Não sei se notaram, mas estamos com um problema aqui. Preciso falar com o Charlie. Não posso levar nenhuma das duas. Então, será que podem começar a agir como adultas? Obrigado. Leve ela para casa e espere por mim lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, qual é a grande novidade? Depois de enfrentar 975 milhões de ligações feitas durante a fuga do Sony, chegamos a uma coincidência surpreendente. O provedor de cada uma das paradas do Sony recebeu uma ligação depois de uma hora da chegada dele. Como pode ser isso? Não pode. Quer dizer, um dos provedores é um pescador do Porto Bar que não recebia uma ligação na linha há mais de dois anos. E a última foi um engano. Tudo bem. Vamos colocar o Elker na jogada. Achei que não tínhamos como arrasteá-lo. Você acha que contei tudo? Ah, nossa. Isso é... interessante. É seguro. E isso é o que importa. Há quanto tempo você e o Price se conhecem? Tempo suficiente. Pra quê? Pra saber quando ele não está pensando direito. Sempre conhece as pessoas assim rápido, Connie. É preciso muito mais do que bancar a donzela em perigo pra conseguir me convencer. Sorte é minha de que é ele que estou convencendo. Fico com o quarto. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Reverta o fator pelo 29º Primo de Mersenne. Conecte os códigos Beta. Enviar esses códigos poderia expor todos os provedores e suas localizações. Tem certeza que quer fazer isso? Não temos escolha. Continue. E então? Será que aqueles fugitivos sabiam que estavam deixando um rastro de DNA ao raspar os selos dourados? Isso não importa agora. É. Então você encontrou o controle que explodiu o carro dela na bolsa. Você está ferrado. Desculpe. Eu quis dizer que ela está atrás do dinheiro. É. Então por que está com ela? Eu preciso manter uma certa distância. E... Tem uma outra possibilidade. E qual é? Dela não ser quem disse. Mapa da rede dos Estados Unidos. Carregando. Acho que atingimos um ponto estático. Deixa eu ver. Rede Dedalus. Abrindo o plano e estabelecendo o formato de rede. As coordenadas da ponto estático. É uma porta. Estabelecendo o layout. Analisando o DNA. O próximo cartão não apareceu. Ele não usou. Ele pulou fora por conta própria. Era isso que queria o tempo todo. Então pode estar em qualquer lugar. Volte para o provedor anterior. O que ele deu ao Elkert? Recebendo dados. Transferência completa. Passagens de avião. Tudo bem. Cheque todas as passagens já emitidas para este provedor. Achei duas. Phoenix e Boston. Identidades? Nada. Mas há dois endereços altamente prováveis nessa área. Só não posso dizer se são provedores ou abrigos finais. Tudo bem. Ligue para o Kevin e diga que eu o pego em uma hora. Está bem. Bom, pelo menos vocês não se estrangularam. Chega de papo furado. Conseguiu encontrá-lo? Não, mas há duas possibilidades. Em outras palavras, ele está perdido. Ele quebrou o protocolo. Pulou fora da trilha. Mas temos uma chance se a gente se mexer. O que vamos fazer? Nos dividir. Kevin já arrumou as passagens. Você e ele vão para Phoenix. E nós para Boston. Nós? Tudo bem. Vamos lá. Quanto você conhecia o Sony? Não muito bem. Apenas por cerca de dois meses. Eu fui a última a entrar no círculo do Elkert. Ele confiava em você? Por isso ele confiava em mim. Eu não tinha ligações com nenhuma outra pessoa. Como é que o Sony conseguiu entrar? Não foi difícil. Ele tinha mais da máfia do que muitos homens nascidos nela. Sony? Essa não. Ele pode ter sido do FBI, mas amava o estilo de vida que a máfia lhe proporcionava. Casas. Barcos. propriedades bem ocultas em países onde o governo não podia pegá-lo. Que conversa. Eu arranjava isso para ele. Tá, eu não quero ouvir mais nada. Há quanto tempo conheci o Sony? Desde que éramos crianças. Fomos órfãos do serviço social. Crescermos na mesma rua. Nos mesmos lares provisórios. E depois entramos para o FBI juntos. BOSTON, MASSACHUSSETTS. BOSTON, MASSACHUSSETTS. E aí? Se você encontrar com o limpador no meio do caminho, o que vai fazer? Vou pedir para ficar longe, para deixar meus sustentivos em paz. Se ele não fizer isso? Aí eu mato ele. Ou ela. Vamos indo. Vem. Por quê? Por quem? Por alguém que não sabe o que uma garrafa energética pode fazer por você. Por que? Você está bem? É, acho que sim. Vamos. Vamos. Me dê sua mão. Vamos. Vamos. Força. Bebezão. Obrigado. É isso aí. Uma mão lava a outra. Por falar nisso, acho que vou tomar um banho. Eu vou tomar um banho. Um banho. Amém. 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 Está tudo bem com você? Está. Por quê? Está me olhando como se eu estivesse nua? Ah, isso é legal. Quem foi que te deu? Isso era do Sony. Hum. O que é? Eu quero que espere aqui. Por quê? Onde vai? Acho que sei quem matou o Sony. Está. Está. Acredito. Por quê? Amém! Ficou a palá. Você não está batendo? Bueno, está agora peraíso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você andou fazendo? Eu te ajudei. Eu sei, cara. Eu estraguei tudo. Não me diga. O que foi que você fez? É o maldito do Turgenson. Ele está atrás da grana. Ele sabia de alguns subônus que eu tinha recebido da Icarus e disse que ia me pegar se eu não fizesse. Fizesse o quê? Entrasse no seu sistema. Por quê? Se você tivesse convencido de que o limpador tinha me pegado, pensaria que ele estava no sistema e não teria escolha não ser ir até o Elkhart para salvá-lo. Então eu iria atrás de você e te entregaria para o Turgenson. Matou aqueles produtores? Não, eu não fiz isso. Foi o Turgenson. Matou eles depois de cada parada. Eu não fazia ideia, juro. Alguma coisa na sua morte não batia direito. Que se dane. A pressão está enorme. As minhas fontes me dizem que o limpador está próximo. Suas fontes? Quem são? Quer dizer, quem é você, na verdade? O quê? Sou eu, cara. Quem é o limpador? Eu não sei. Sabe sim. Droga, é o limpador. Não estão nem aí para você. São os capangas do Iweski. Vamos indo. Sua arma. Não quero que deixem nenhum rastro dele. Eu heado. Não quero que deixem nenhum rastro dele. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí, o que foi? Foi assim que o Elkert ou outra pessoa entrou em contato com ela. Quem? E para onde vamos agora? Você vem comigo. Vamos ter uma conversa com o Elkert. Depois de tudo o que ele fez... Por que ainda está com o Sony? Ele é meu principal suspeito. A maneira de achar Elkert é através de um cofre de banco. Tem que estar registrado no nome dele. Nem mesmo sabemos qual banco é. E eu não sou nenhum especialista em sistema de bancos. Eu conheço alguém que é. Eu conheço alguém que é. Eu conheço alguém que é. Hora de recuperar outro fugitivo. Então, é aí que estamos. Coloque seus conhecimentos de sistemas bancários em prática. O que está procurando? Um cofre de banco e... seu dono, Paul Elkert. Que banco? É isso que não sabemos. Em algum lugar do Caribe. Certo. Que droga. Tudo isso? Só as ilhas Caimã têm 1.034 bancos. No Caribe, 10 mil bancos. Isso significa 10 milhões de contas. Todas com senhas. A Renée abriu contas para você no Caribe. E daí? Aposto que ela usou o mesmo banco para Elkert. Para efeito de controle. Qual foi? Aruba. Banco financeiro de Aruba. Bate. Mas nenhuma informação pessoal. Apenas um e-mail. Podemos usar? O endereço é do Canadá. Eu poderia usar um programa que desenvolvi... mandar um e-mail com o vírus cavalo de Troia... e entrar na base de dados. Mas isso poderia ser rastreado. Poderia não ser o único. O Conselho de Segurança, o FBI... qualquer pessoa poderia conseguir a informação. Tudo bem. Se acontecer alguma coisa... eu cuido de você. Eu cuido de você. Montreal, Canadá. Está pensando em alguma coisa? Só imaginando o que vai acontecer. Meu palpite é que alguém vai morrer. O que vamos fazer? Vamos entrar? Mas que tipo de plano é esse? É o único que eu tenho. Vamos lá. Eu vou pelos fundos. E não me traia de novo, Sonny. Elkir, tell Price. O que quer? Sua vida corre perigo. Estou aqui para te ajudar. Não, eu devia ter vindo aqui. Não, eu devia ter vindo aqui. Para de atirar, sou eu, a Renée. Renée! O que está fazendo aqui? Ela vai te matar, Elkir! Cala a boca, Sonny! Mas quem mais está aqui? O que está o limpador, Elkir? O limpador? O que você está dizendo, Price? Pode escolher. Qual dos dois? O que está fazendo aqui? Oof! O que é isso? O que é isso? Elkert. Fique longe de mim, Price. Calma aí, amigo. Estou aqui para te ajudar. Besteira. Trouxe eles direto até aqui. Você ligou para a René. E por que eu ligaria para aquela vadia? Ela estava com a segunda chave. Eu não preciso de uma segunda chave. O cofre do banco está em meu nome. Você só precisaria de uma segunda chave se não fosse eu. Espera aí. O limpador está atrás dessa chave. O limpador não existe, Price. Mas você disse que... Só usei isso para que você me ajudasse. O Yoeski inventou o limpador para assustar as pessoas. Só isso. E quanto ao ataque do tribunal? O Sony preparou aquilo para mim. Eu fiz do Sony um homem rico. Ele me devia muito. Sim, o Sony. Pense nisso, Price. Quem mais a não ser uma agência do governo saberia a hora exata o local e o formato de uma audiência secreta de um grande júri? Para de atirar. Eu posso tirar você daqui. Eu sou a última chance que você tem. Não preciso de você, Price. Se pense que vai ficar com algum centavo do meu dinheiro. Você... Mas... Eu confiava em você. Eu não posso. Eu estou indo. Eu sou eu. 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 Vinte e três. Todas as viaturas para a Rua Vinte e Três. Quer que eu acredite que ela tirou no Elkert pra te salvar? É isso aí. Isso é ridículo. Vou acabar com as suas esperanças. Como fez com meus provedores? Assassino. Eu não sei do que você está falando. Eles eram inocentes. Ninguém é inocente, Price. Largue a arma, Turgerson. Largue! Largue no preso. Você não pode me prender. Eu sou do FBI. Você é acusado de cinco assassinatos em primeiro grau. Tire-nos daqui. Eu avisei que as coisas poderiam ficar ruins. Para que queriam o Elkert morto? Você diz isso. Estou considerando sua reação de pânico quando eu fiz com que ele fugisse. O Elkert era quente demais. Temos certos direitos de jurisdição. Mas não podíamos passar por cima do FBI sem levantar suspeitas. Então você o fez vir até mim. Nós pensamos que íamos conseguir rastreá-lo. Mas não esperávamos pelos seus pontos estáticos. Muito esperto. Então eu trabalhava para Icarus o tempo todo. O mega negócio com armas no qual o Sony se envolveu. Só o Conselho de Segurança Nacional tinha recursos para preparar aquilo. Então você foi e usou a máfia para desviar ilegalmente armas para alguma guerrinha suja, não é? E o Elkert, por sua vez, usava isso contra você. Era isso que não queria que o FBI descobrisse. Você não precisa se preocupar com isso agora. A Icarus está fora da jogada. As suas ações detonaram operações e objetivos nacionais importantes. Besteira. Ela era sua limpadora? Isso importa? Não. Acho que nesse momento eu não preciso saber de mais nada. Bom, então... Cuide-se, Price. Obrigado. Já acertamos, se assim eu posso dizer, um bloco de 5 milhões de dólares para as contas de cada um de vocês. Nossa. O Paul concordou com isso? Se eu acabar com o Dédalus para sempre. Eu expliquei para ele sobre o perigo de um grupo heterogêneo como o de vocês o usarem. Obrigado. Vê se você se cuida, tá? Quem vai cuidar de mim agora? Eu mando e-mails, todos os meses. Certo. E o que fazemos para você fugir? Nada. Essa é por minha conta. O último ato de desaparecimento. É. Vou sentir saudades. Como você pode nos abandonar desse jeito? É a única coisa a fazer. Deixar tudo para trás, Connie. Acho que as coisas nunca deram certo para nós dois. Ai, amor. Sou essa... Ai, amor. Todos os meus amigos. Ai, amor. Está tudo bem? Você. É. Livre como um pássaro. E aí, para onde vamos? Se eu disser, não estamos a salvo. E aí, para onde vamos? 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 E aí, para onde vamos?